Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar! Eu sou a Ká e hoje vou apresentar o jogo Ioso, um jogo de dedução pequenininho e danado de bom. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Vem Pra Mesa, então te convido, vem comigo conhecer! Esse vídeo tem o apoio da Bravo Jogos, a loja especializada em jogos de tabuleiro e parceira aqui do canal. E se você for membro do canal Vem Cá Jogar, ganha desconto em todas as suas compras. Ioso é um jogo de dedução e também de memória. Ele foi criado em 2019 e trazido aqui no Brasil em 2023 pela Vem Pra Mesa. Podemos jogar de 3 a 6 jogadores com idade acima de 14 anos, mas eu acho que com 8 já dá para entender as regras. E dura, em média, 10 minutinhos, apesar de na caixa falar que dura 30. Vamos ver o que vem dentro da caixa. Manoelzinho das regras. Bem simples, mas explicadinho. E temos também 32 cartas. Temos 4 animais. A carpa, o tigre, o panda e a libélula. Cada um desses animais vem em 4 estações. O azul representando o inverno. O verde é a primavera. Amarelo, o verão. E o vermelho é o outono. E são sempre 2 cartas de cada. Então temos 4 animais vezes 4 estações, 16. Como são 2 de cada, 32 cartas no total. O objetivo do jogo é montar primeiro um conjunto de 4 cartas. Podemos fazer um yozumi, que são 4 cartas do mesmo animal, 1 de cada estação. Então aqui, por exemplo, o urso panda, 1 de cada. Verão, outono, inverno e primavera. Ou então podemos fazer um yozuka, que são os 4 animais diferentes sempre na mesma estação. Peguei o exemplo aqui do inverno. A libélula, a carpa, o tigre e o panda no inverno. O primeiro jogador que fizer um desses dois conjuntos, ganha o jogo. Eu vou simular aqui para 3 jogadores, mas 4, 5 ou 6 são as mesmas regras. No começo, cada jogador fica com uma carta já na sua coleção. O restante fica no centro da mesa. Decide-se quem começa. Pode ser aquele jogador que por último visitou um zoológico. Vamos supor que é o rosa. O jogador da vez compra duas cartas. O jogador da vez é chamado de oráculo, pois os outros jogadores vão fazer perguntas para descobrir quais cartas estão na sua mão. As perguntas devem ser compostas do nome do animal mais a estação. Quem está à esquerda começa perguntando. Esse jogador tem uma carta de verão, então ele começa perguntando alguma coisa sobre verão. E ele fala, libélula no verão. Por muita sorte, é exatamente a carta que o rosa tem, a libélula no verão. Quando o jogador acerta, o oráculo entrega para ele a carta. Ele pode ficar com essa carta ou trocar por qualquer outra carta que esteja aberta na mesa. Nesse caso, ele quer ficar pensando em fazer um yosuka. Quatro animais diferentes na mesma estação. Quando um dos jogadores acerta uma carta, a carta que sobra na mão é do oráculo. E ele deve baixá-la. E o oráculo não troca a carta com ninguém. Ele simplesmente baixa na sua frente. A nova rodada começa com o oráculo agora sendo o jogador à esquerda. Que também compra duas cartas. Ele comprou aqui um tigre do inverno e uma carpa no verão. Ele é o oráculo. O preto agora começa fazendo as perguntas. Ele vai tentar investir aqui no inverno. Então, ele fala panda no inverno. O branco tem inverno. Não tem panda. Então, ele simplesmente responde inverno. Vez agora a do rosa. Ele não pode usar a última dica revelada pelo oráculo. Então, ele não pode falar inverno. Ele vai continuar tentando aqui o seu outono. Então, ele fala tigre no outono. O jogador branco olha as suas cartas e responde tigre. Pois ele tem tigre. Vez agora a do preto. Ele não pode falar tigre. Pois tigre foi a última resposta dada pelo oráculo. Mas ele pode voltar a falar inverno. Então, ele tenta libélula no inverno. Não tem libélula, mas tem inverno. O jogador responde inverno. Vez agora a do branco fazer pergunta. Ele não pode usar novamente a palavra inverno. Pois foi a última dica dada pelo oráculo. Ele já sabe que tem tigre. E ele sabe que o tigre não é de outono. Então, ele tenta tigre no verão. O oráculo agora tem a opção de tigre. E tem a opção de verão. E ele responde verão. Vez agora a do jogador preto que não pode falar sobre verão. Mas ele sabe que tem tigre. E ele sabe que tem inverno. Então, ele fala tigre no inverno. Ele acerta. O oráculo entrega a carta para ele. E ele pode, se quiser, trocar com qualquer outra baixada por outro jogador. Mas ele vai deixar aqui. Não vai trocar. E o oráculo fica com a outra carta. Sem trocar com ninguém. Vez agora a do preto ser o oráculo. O preto compra as duas cartas. É o panda e a libélula. Rosa é o primeiro a perguntar. Ele quer tentar continuar aqui. Sua coleção de cartas de outono. Então, ele pergunta. Libélula no outono. O oráculo tem a carta de outono, mas não é uma libélula. Tem a carta de libélula, mas não é de outono. Então, ele tem as duas opções. Neste caso, ele escolhe qual ele quer falar. Então, por exemplo, ele fala libélula. Vez agora a do branco. O branco sabe que tem libélula, mas ele não pode falar, pois foi a última resposta dada pelo oráculo. Mas ele quer um urso no verão. Então, ele fala panda no verão. O oráculo tem apenas o panda. Ele não tem verão. Então, ele responde panda. Vez do rosa. Ele sabe que tem libélula e ele sabe que tem panda. Mas ele não pode falar panda. Então, ele vai falar libélula. E ele sabe que não era outono. Ele vai chutar libélula na primavera. O oráculo fala acertou e lhe entrega a carta de libélula na primavera. E ele pode trocar com qualquer outra carta. Ele vai trocar essa libélula por essa daqui. Atrapalhando o jogador branco que já estava com três cartas de um conjunto. A libélula fica com o rosa. E a carta de panda fica aqui com o jogador preto, que foi o oráculo. Novamente, o oráculo agora é o rosa. E todo jogo vai acontecer dessa forma. Um jogador será o oráculo. Os outros vão fazer perguntas falando o nome do animal e a estação. Se o jogador acertar, o oráculo entrega a carta. Quem recebeu a carta pode, antes de baixá-la, trocar com qualquer carta já baixada na mesa. Se o jogador não acertou exatamente a carta, o oráculo vai responder. Nada, pois ele não acertou nem o animal, nem a estação. Ou ele vai responder um animal ou uma estação. Se por acaso, entre as duas cartas, tiver certo o animal numa carta e a estação na outra, o oráculo escolhe qual resposta dar. Vez do próximo jogador fazer a pergunta. E ele não pode usar a última dica dada pelo oráculo. As anteriores não tem problema. E como falei no começo, o jogo acaba quando um dos jogadores conseguir completar seu conjunto. O conjunto é formado por quatro cartas da mesma estação ou o mesmo animal em quatro estações diferentes. Não disse que esse jogo era danado de bom? Espero que tenha gostado do vídeo. E nos vemos em breve. Enquanto isso, divirta-se e tchau!